Olá, estudantes! Estamos aqui para mais uma aula hoje de língua portuguesa para as turmas dos quartos anos, tá? Eu estou aqui no lugar da professora Eli, olha, tem até o nome da professora, a professora Eli Graciele, tá? Então a gente vai substituir a professora Eli nesta aula, fica aí conosco, que a gente vai aprender, na verdade a gente vai revisar os adjetivos, tá? Já a professora Eli já tem trabalhado com vocês, falado o que é adjetivo e hoje a gente vai fazer uma revisãozinha básica. Aqui deste lado está Laysa, que é intérprete de Libras, que é a língua brasileira de sinais. Laysa vai levar essa aula a mais pessoa, vai tornar essa aula mais inclusiva. E no chat para verificar a participação de vocês, que eu tenho certeza que está bombando, tá? Está todo mundo querendo acompanhar aí a professora Esté, sejam todos muito bem-vindos, tá? Está a professora Márcia. Bom dia, professora Márcia! Bom dia, professora Esté! Bom dia, estudantes! É sempre um prazer estar aqui com vocês. Já chegou chegando por aqui, o Aquiles, viu? Então, sejam muito bem-vindos e o restante, vamos embora, minha gente! Acorda, passe, palmas, chama-se a coragem, senta aqui com a gente e vamos embora! Então, como se escreve? Olha a pergunta aí, como se escreve? A gente hoje vai aprender como se escreve, tá? Porque a gente é escrevendo, não é? Que a gente desenvolve a escrita e lendo que a gente desenvolve a leitura. Hoje a gente vai compreender os adjetivos pátrios, tá? O feminino de adjetivo pátrios. Então, fica aí ligadinho, prestando bem atenção, anotando tudo para você não perder nenhum detalhe desta aula, tá? Então, para a gente revisar um pouquinho sobre os adjetivos, é bom a gente lembrar o que é um adjetivo, tá? O adjetivo é aquela palavra que dá um atributo ao substantivo, que dá uma qualidade para ele, que indica, não é? Uma característica para o substantivo. Por exemplo, se eu disser, a flor amarela é linda, então, qual é a qualidade da flor amarela? Ela é linda. Se eu disser, a flor é amarela, como é a flor amarela, tá? Então, esse pedacinho aí que eu coloquei depois do substantivo flor, é o que a gente chama de adjetivo. Eu disse que a flor era amarela e disse também que a flor era linda. Eu estou dando um atributo a esta flor, tá? Uma qualidade a esta flor. Vamos fazer a leitura agora deste poema aí, vamos destacar alguns adjetivos aí neste poema. As borboletas. As borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas, então, ó que escuridão. Observou que do outro lado a gente tem algumas palavras que estão marcadas, que a professora marcou no outro verso, no primeiro verso desse poema. Brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Logo aí, a professora marcou os adjetivos, tá? Da outra estrofe do poema que a gente acabou de ler, né? Borboletas brancas. Como são essas borboletas? Brancas, não é? É o adjetivo branco aí, tá? São alegres e francas. Olha só. As borboletas brancas são o quê? Alegres e francas. É o atributo que eu estou dando às borboletas brancas. As borboletas azuis, elas fazem o quê? Gostam da luz. As amarelinhas é o quê? São tão bonitinhas, não é? E as pretas, então, gostam da escuridão, né? Ó que escuridão, tá? Então, aí, eu qualifiquei cada um desses substantivos que apareceram neste poema. Observe agora detalhadamente, tá? A professora ali deixou bem detalhado aí. As palavras brancas, amarelas, azuis e pretas são adjetivos, porque especificam o substantivo borboletas, não é? Então, a gente tem uma variedade aí de borboletas que precisavam ser especificados, né? Que eram brancas, que eram azuis, que eram amarelas, que eram pretas, tá? Então, o adjetivo, ele dá esse atributo ao substantivo, dá essa qualidade, tá? Os adjetivos são palavras que atribuem uma qualidade ou especificam o substantivo. Verificou? Percebeu no poema, quando a gente fez a leitura, tá? Que a gente percebia isso aí bem claro no poema. Outros adjetivos que se referem às borboletas. A gente já falou, né? Que elas eram belas, que elas eram alegres, que eram francas e bonitinhas, não é? Quando a gente falou as borboletas brancas, não é? São alegres e francas, não é? Eu tava dando uma qualidade às borboletas brancas, tá? As amarelinhas são tão bonitinhas, então bonitinhas tá dando qualidade às borboletas amarelinhas, tá? Então, aí também é um adjetivo, tá? Se tá se referindo às borboletas. Os adjetivos belas, francas e bonitinhas estão no plural e no feminino, tá? Observe a terminação. Toda vez que eu terminar com essa letrinha S aí no final, eu estou fazendo o plural da palavra, tá? Algumas vezes eu preciso colocar outras letras antes do S, mas no geral, a gente usa o S para colocar a palavra no plural. Bela, belas, franca, francas, bonitas, bonitinha, bonitinhas, mais de uma borboleta, tá? Porque estão concordando com o substantivo, porque eu disse as borboletas, não é? Não disse a borboleta, eu disse as, tá? Então, o artigo as, tá? Também está no plural. Por quê? Porque tem mais de uma borboleta. Então, observe esse detalhe. As é um artigo, borboletas, o substantivo, brancas, o adjetivo, tá? Observou que estão todos no plural, então, quando a gente vai escrever, a gente tem que observar esses detalhes também, para a nossa escrita ficar correta, tá? Então, está concordando com o substantivo borboletas, que é feminino, e também está no plural. Vamos à próxima. Eu estou com problema no meu passador, mas tudo bem. Os adjetivos também podem especificar o lugar de origem de pessoas ou de objetos, tá? Chamam-se de adjetivos pátrios. Aqueles que determinam o país, estado, a cidade, entre outras coisas. De onde procedem os seres nomeados pelos substantivos? Por exemplo, a professora Esté, ela é de Recife. Logo, a professora Esté é Recife. Então, essa palavrinha aí, Recife, é um adjetivo pátrio, tá? É do local de onde a professora é. Ela também é brasileira. É também um adjetivo pátrio. Ela também é do estado de Pernambuco. Logo, a professora Esté é pernambucana. Então, Pernambuco. Pernambucana é um adjetivo pátrio, tá? Agora, a gente vai ler uma canção de Chico Buarque, para todos. E você vai observar aí, detalhado, que a professora, ele deixou aí negrito, para você prestar bem atenção. Os adjetivos pátrios. Não esqueça que esses adjetivos se referem ao lugar de onde a pessoa ou o objeto é, tá certo? Vamos fazer a leitura comigo dessa... Eu vou dizer que é um poema, porque é uma música e toda música é um poema, tá certo? O meu pai era paulista. Meu avô, pernambucano. Meu bisavô, mineiro. Meu tataravô, baiano. Vou na estrada há muitos anos. Sou um artista brasileiro. Observou as palavras destacadas? Paulista, pernambucano, mineiro, baiano e brasileiro. Todos adjetivos pátrios. Não esqueça, quando você tiver numa frase, essas palavras ou outras, não é? Dependendo da localidade, não é? Você já sabe que é, se refere a um adjetivo pátrio, tá? Eu vou agora conversar com a professora Márcia e verificar como é que está a participação. E se as pessoas que estão aí do outro lado, se podem se identificar com um adjetivo de acordo com o lugar de onde elas são. E aí, professora Márcia? Estou esperando, viu? E aí, minha gente, de onde vocês são? Coloca aí o adjetivo pátrio para a gente saber, né? Será que do estado é o quê? Pernambucano? Se é da cidade, Recifense? E aí, outra cidade em que você nasceu? Isso aí para a gente também estar aqui interessado em saber. Vamos continuar, então, né? Já que a gente está trabalhando, não é? Os adjetivos. Revisando, na verdade. Se você quiser ouvir a música todinha, não é? E verificar outros adjetivos aí nessa música, só é você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aí. E na hora que você apontar, você vai conseguir acessar essa música, tá? E ouvir ela todinha aí. Presta bem atenção na letra da música. E se quiser, pode ir escrevendo essa música, anotando ela e circulando os adjetivos pátrios que aparecem nessa música, tá? De Chico Buarque. Vamos continuar. Os adjetivos destacados na estrofe, eles indicam o lugar de origem das pessoas citadas. Você percebeu aí, não é? Meu pai, meu avô. Então, cada um era de um determinado lugar. E logo tinha o adjetivo pátrio daquele lugar de onde a pessoa era, tá? Feminino de adjetivos pátrios. Agora a gente vai observar isso detalhadamente. Como é que a gente escreve o feminino do adjetivo pátrio, né? Como é que ele está escrito? Qual é a forma, não é? Será que termina com A? Será que termina com O? Preste atenção nesse detalhe, tá? No caso dos adjetivos pátrios, existe uma diferença aí, tá? Nessa terminação. Observe. Os adjetivos pátrios, os adjetivos biformes, tá? Apresentam duas formas. Uma forma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino, tá? Pode acontecer isso com os adjetivos pátrios, tá? No caso de ter duas formas, por que acontecem essas duas formas? Porque ele é biforme. Porque eu posso escrever uma hora, um adjetivo, na forma feminina, tá? Ele pode ficar bem bacana ali na forma feminina, mas eu posso mudar ele de uma hora para outra para a forma masculina, alterando o substantivo, tá? Então, preste atenção nesse detalhe. Essa é uma condição, tá? Para a maioria dos adjetivos. Ele pode ser masculino, mas também pode ser feminino, tá? Só é alterar a terminação dele. Exemplo, discurso bonito. Discurso é o quê? A palavra discurso se refere à fala, tá? Então, discurso bonito. Veja que a palavra discurso é uma palavra no masculino. Logo, bonito vai ter que concordar com o discurso. Vai ter que combinar com o substantivo, tá? Bonito é o quê? O adjetivo. E discurso, o substantivo. Então, discurso bonito está combinando, é tudo no masculino. Logo, eu troquei a palavra discurso por fala. A palavra fala é o quê? Feminina. Então, eu vou ter que colocar um adjetivo para a palavra fala. No feminino também. Fala bonita, tá? Exercício completo. Eu terminei o exercício, ele está completo. Está no masculino. Exercício, mas eu vou trocar. No lugar de eu colocar exercício, eu vou colocar o quê? Atividade ou tarefa completa, tá? Nesse caso, eu estou concordando. A palavra completa é o quê? Feminina. E a palavra tarefa ou atividade, tá? É feminina. Então, tarefa completa, tá? Eu estou concordando aí. Observe esses detalhes, tá? Papel pequeno, masculino. Folha pequena, feminino. Aí é biforme. São adjetivos biforme, que pode ter as duas formas. Só eu alterar o substantivo. O adjetivo assume o gênero do substantivo. Por isso, a formação dos adjetivos feminino é igual à formação dos substantivos femininos, tá? Presto atenção no detalhe, né? Na explicação que eu disse, não é? Que, de acordo com a forma do substantivo, se ele for feminino, o adjetivo também será feminino. Então, aí eu tenho um adjetivo biforme, que tem as duas formas. Os adjetivos pátrios, terminado em ex, fazem a terminação exa. Exemplo, chinês. Chinesa. Brasileiro, olha. Brasil. Vê a terminação. Brasileiro. Observe sempre esses detalhes. Português, portuguesa, tá? Então, quando tiver essas duas terminações, você já sabe. Ex, você vai colocar exa no final, tá? Nas outras terminações, você vai ter que observar como termina. Como no caso de Brasil, eu terminei como? Eu fiz como? Brasileiro. Olha a terminação, totalmente diferente, né? Então, preste atenção nesse detalhe também. Pernambucano. Vem de quê? De Pernambuco. Olha a terminação, totalmente diferente dessa, tá? Então, por que a professora Eli colocou essa especificamente? Pra gente perceber, não é? Que quando tiver a terminação assim, a gente vai colocar exa, tá? Quando a gente for colocar no feminino, tá? Português, portuguesa. Vamos observar agora alguns adjetivos terminados em O, que é formado com a mudança para A. Quando termina em O, você já sabe que tá no masculino, tá? Homem, feio. Mulher, feia. Menino, feio. Menina, feia. Olha a terminação aí, em A, tá? Querido, querida. Indelicado, indelicada. Cheio, cheia. Alto, alta. Baixo, baixa. Observe sempre essa terminação. Se eu estou no masculino, a terminação é O. Feminino, terminação A. Os adjetivos terminados em A, mudam para A ou O, na. Chorão, chorona. Sabichão, sabichona. São, san. Nesse caso aí, são, está se referindo a bem, tá? Não estar doente, estar passando bem. Está são, está são, tá? Terminados em EU, fechado, mudam para EIA. Ateu, ateia. Europeu, europeia. Plebeu, plebeia, tá? Então, preste atenção nesse detalhe, tá? Das terminações dos adjetivos, existem muitas outras terminações. Mas, infelizmente, a nossa aula chegou ao final. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.